Salve família, tamo junto, tamo misturado. A grande pergunta de muitos inscritos que tem American Bully, Pitbull, Pitmonster. Professor, é normal o Pitbull soltar tanto pum, ter tantos gases? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que pode estar acontecendo com o teu Pitbull. Por quê? Tem uma dica que é de ouro pra isso parar de acontecer. E tem outra dica que também, se tu não seguir, pode ter certeza que o teu cão vai ficar com muitos gases. E aí, comenta, o teu Pitbull solta muitos gases? Comenta aqui se tu já percebeu isso. E não deixa de ver qual que é melhor afinal. Simparique, Bravecto, Nexgard, Credele, Nexgard, Spectra. Ali eu te falo qual é melhor, qual tem mais palatabilidade. É um vídeo super completo. Comprei todos, usei e vi o resultado na prática. Olha aqui esse vídeo. Já compartilha com todo mundo que tem esses cães. Deixa o like, te escreve, ativa aqui, ó. Esse sininho. Tem muito vídeo top chegando. Então, família, o que a gente pode dizer? Essas raças, Pitbull, American Bully, Pitmonster, têm uma predisposição enorme a ter gases. Então, por mais que a gente queira dizer que gases não é normal, o Pitbull e essas raças têm uma predisposição. Mas se tu perguntar pra qualquer veterinário, ele vai te dizer, não é normal. Entretanto, o Pitbull tem uma predisposição a ter. E o que mais gera gases na maioria dos casos nessa raça? Por isso que eu já quero o teu like, que tu compartilhe pra todo mundo que tem esse cão, porque vai ajudar os pobrezinhos. É a ração. Principalmente a ração à base de grãos. O Pitbull tem uma dificuldade enorme em absorver carboidrato vindo de grão. Milho, trigo, soja, sorgo e por aí vai. E isso vai gerar nele o quê? Gases. Pum! Por essa dificuldade que ele tem. E por que isso acontece, tu deve estar te perguntando. Por que essa ração que tem muito grão vai fermentar no organismo do cachorro? E vai gerar até incômodo pro cão. Vai gerar cólica, vai gerar gases, vai gerar aquela barriga endurecida. E pode gerar dor, desconforto abdominal. Tu não percebe? Por que o Pitbull, o American Bunny e o Pitmonster são cães muito fortes. Eles não demonstram dor. Mas pode ter certeza que quando ele está comendo muito grão, tendo dificuldade em absorver esses carboidratos, essa fermentação que acontece nele, vai gerar esse desconforto. Então fica fácil. Qual é a melhor ração pra ele? Se tu puder, opte por uma ração grain free. Ou então uma ração que pelo menos não tenha tanto grão assim. Nesse vídeo aqui eu te falo três rações com excelente custo-benefício grain free que são excelentes pra essas raças. E lembra, qualquer cachorro, não só o Pitbull, ele evoluiu pra comer carne, proteína animal e gordura animal. E não grão. Dificilmente tu vai ver na natureza um cão do mato, um lobo, comendo arroz, comendo trigo, comendo milho. Ele vai buscar sim carne e gordura animal. Mas nem só a ração vai causar isso. A verminose também gera bastante gases, família. Isso mesmo, protozoária, a geagem, então, gera muitos gases. Por isso que eu fiz esse vídeo aqui que eu te dou os três melhores vermífagos bons e baratos. Eles são baratos, mas tem a fórmula dos melhores do Brasil. Então vale a pena tu conferir esse vídeo. A gente também não pode esquecer os petiscos. Muitos petiscos são a base de quê? De glúten, de trigo, de milho. Então você tem que cuidar o petisco que você tá dando pra ele. Por quê? Às vezes tu compra uma ração grain free, mas continua dando petisco que tem trigo. Então vai dar problema também. A gente também não pode esquecer o terceiro fator. O pitbull, o american bully, o pitmonster, tem uma tendência enorme a ter alergia, intolerância a quê? A alguns componentes da ração. Então é muito comum essa raça ter, por exemplo, alergia, intolerância, por exemplo, a carne de frango. As pessoas não acreditam. Mas sim, hoje a carne de frango, a proteína de frango, a proteína de gado, são as duas proteínas mais comuns que os cães têm alergia, intolerância, sensibilidade. Tanto é que a gente fez esse vídeo aqui só com rações sem frango. E qual é o grande problema? A maioria das rações do Brasil, mais de 95%, eu acredito, vão ter na sua composição ou frango ou carne de gado. Ou seja, farinha de carne e ossos bovinos, farinha de vísceras de aves. Ou seja, às vezes tu troca, troca, troca de ração e pensa, poxa, eu tô trocando, trocando e tá sempre o mesmo problema. Porque na prática o teu cão tem alergia, tem sensibilidade, por exemplo, à carne de frango e todas as rações que tu compra tem frango. Então você deve, sempre que tu tiver alguma suspeita, procurar um veterinário para ele identificar corretamente o que o teu cão tem alergia. Ele vai fazer uma dieta de exclusão e a partir disso tu vai saber, ó, o meu cão tem alergia a esse ponto. Então eu não compro mais ração que tenha isso. Às vezes, quando a gente pensa em alergia, a gente pensa em vômito, a gente pensa numa reação super forte, numa sensibilidade, na intolerância. Mas às vezes a alergia, a sensibilidade, inclusive, vai vir somente através dos gases. Então tu deu pro teu cão uma ração, tu percebeu que ele tá com muita flatulência, muitos gases, ele pode ter sim sensibilidade ao ingrediente dessa ração. Muita gente também me pergunta quais as melhores rações pra Pitbull, pra American Bunny, pra Pit Monster. Então aqui no canal a gente já fez três vídeos te falando várias rações que são boas pra cada uma dessas raças. Basta tu ir, por exemplo, na barra de pesquisa do YouTube e colocar lá, ração Pitbull ensina dog, que ali vai vir vários vídeos da gente comentando várias rações boas pra essa raça. E a mesma coisa quando tu der uma ração, se tu quiser descobrir pro Pit Monster e pro American Bunny. Então, família, é importante tu ter esse conhecimento. Muita gente não tem, passa por esse problema diariamente com o cão, pensa que só é gases, mas isso pode se agravar. Por quê? Isso vai gerar problemas gastrointestinais. Então isso a gente tem que tá ligado. Às vezes não é só o pum. O cachorro começa a sentir dor, começa a aumentar a cólica, começa a dar problema na microbiota intestinal dele. E se você não cuidar, o quadro vai se agravar e a situação pode sim piorar bastante. Muita gente também me pergunta se faz mal trocar de ração. O que tu acha? Será que eu posso trocar ração a cada seis meses, a quase quatro meses, dois meses, um mês? Então eu fiz esse super vídeo aqui pra você, que eu te explico toda a verdade. Se faz mal, se não faz. E lembra, se tu tem um cão muito sensível na hora de trocar ração, você sempre tem que fazer a troca gradual. Isso é pra qualquer cachorro. Mas se o teu cão é muito sensível, nos três primeiros dias de troca gradual, você pode dar um prebiótico, probiótico em pasta. Isso vai ajudar muito o cão passar por essa troca sem ter nenhum problema. Outra grande dica que eu sempre dou aqui nos vídeos é você dar diariamente pro teu cão o organil. O organil é um prebiótico, probiótico. Ele também vai ter leveduras. Ele é um suplemento maravilhoso que ajuda o cão a não ter tantos esses sintomas na hora que tu tá trocando de ração. O teu cachorro costuma dar problema na hora da troca de ração? Comenta aqui. Se esse vídeo te ajudou, fez sentido? Deixa o like e compartilha com todo mundo que tem esses cães. Porque esse vídeo vai ajudar essas pessoas. Se inscreve e ativa o sininho, tem muito vídeo importante chegando, dicas pra você pro teu cão, rações novas. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.